A galera tá muito difícil aqui, galera Já toca, já toca, já toca essa bola aqui E aí, o J.B. A gente vai de baixo, galera A galera não está aqui, sabe? A gente vai de baixo, né? A gente vai de baixo, né? Burro não, a gente não pode ser mais outro burro Que ajuda a galera, vai lá tomar a bola E depois que ele tome, ele vai correr, vai correr Vai correr, vai correr, vai correr Ok? Ai... Chaca Pega, pega Deixa eu pegar a bola, olha aqui Nossa, que amante Deixa eu ver Deixa eu ver Galera Que difícil aqui, galera Acabou de chegar aqui, mano Eu vou ter que passar isso pra ele Mano, mano Mano, ele vai jogar Galera Galera Também, galera Eu vou estar com vocês Que eu não vou só ficar jogando isso daqui Se você fizer isso que eu vou ficar Eu vou jogar isso daqui, velho Porque eu vou ficar só com vocês Eu vou ficar com vocês Eu vou ficar com vocês Aplausos 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 Des mind Mandando Otsil Otsil Taro 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 Nossa galera, o meu tio é muito chato. Olha que banheiro burro também, mano.